Você já deve ter assistido ou lido alguma reportagem relacionada aos assuntos que envolvem a Câmara de Maringá. Mas será que você entende tudo o que acontece lá dentro? Pois é, a gente vai conhecer um projeto agora que esclarece tudo isso. Vem comigo! E um detalhe, olha quem é que mais participa do projeto Estágio Conhecimento. Tradicionalmente se diz que o jovem não gosta de política. E quando a gente tem o êxito desse programa, onde em menos de dois anos nós já atendemos aproximadamente 300 universitários, é desmitificar esse discurso de que o jovem está afastado da política e não gosta da política. O projeto da Escola Legislativa oferece Vistar de Conhecimento tanto aos universitários, de qualquer graduação, como para a comunidade. Sem desculpas, é só ter interesse em se aproximar e aprender sobre o funcionamento da Casa de Leis, inclusive sobre as funções dos vereadores. No mundo atual a gente precisa estar sempre atualizado sobre o que acontece, principalmente no meio e no local em que você está inserido, para que você tenha como reivindicar por melhorias e assim tornar a sociedade mais justa, mais igualitária, mais inclusiva e mais politizada. A escola legislativa te proporciona o conhecimento amplo da política, até mesmo no próprio município, o que faz realmente um vereador, qual é a função de um prefeito, qual é o cargo executado por um vice-prefeito. E é bem interessante o conhecimento de agora, seja a gente como acadêmico ou seja a gente pelo menos como cidadão. O João entrou no estágio justamente por gostar do cenário político. Ele conta que já tinha acompanhado algumas sessões na Câmara antes mesmo de participar da escola legislativa, e que mesmo assim se surpreendeu com algumas experiências que teve durante o curso. A gente muito questiona, muito critica antes de procurar conhecer. Então essa acessibilidade que esse estágio proporcionou para a gente, pôde me fazer enxergar como funcionam realmente os vereadores, como é o dia a dia, o quão acessíveis eles são, um funcionamento de como uma cidade é gerida, não só pelo prefeito, mas também pela fiscalização aqui da Câmara. O Daniel também recomenda o aprendizado. De fora a gente pensa que é um processo muito mais difícil, complicado, mas aqui a gente acaba vendo que não é tão complicado assim, é bem mais simples.